Salve, salve meus amigos, deixe seu like neste vídeo, deixe o like, não custa absolutamente nada, é só você clicar no joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, porque o raio caiu de novo no ninho do Nubu. O garoto é bom de bola, candidato a craque, chama-se Lohan. Veja que eu falei candidato a craque, não o chamei de craque porque não é, mas sem dúvida nenhuma nasce uma estrela no futebol do Flamengo. Trata-se de Lohan, garoto que foi o cara na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2 a 0 na tarde deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo atinge ali uma liderança que não vai se manter por muito tempo, porque tem jogos neste domingo do Campeonato Brasileiro, mas enfim foi uma atuação muito promissora do garoto, com uma assistência para o gol do Pedro e um gol dele após roubar a bola e receber o passe de Gerson. Gerson, aliás, que foi muito criticado aqui neste canal e jogou muita bola contra o Corinthians neste sábado, colocado como um ponta pelo lado direito. Veja, a gente já havia falado por aqui, Gerson é muito mais jogador do que Luiz Araújo. Gerson jogou nessa posição na estreia do técnico Tite no Flamengo, na partida contra o Cruzeiro, em que o Flamengo venceu no Mineirão por 2 a 0. Ele começou jogando pelo lado direito, depois foi para o lado esquerdo. Gente, o Gerson é um ótimo jogador, precisa estar mais concentrado, mais mobilizado, para que ele consiga desempenhar um bom papel. Gerson foi bem demais na partida, mas o cara foi o Lohan atuando na posição do Rascaeta, ou seja, atrás ali do Pedro. A gente vai falar mais sobre essa vitória do Flamengo neste vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que você está perdendo. Entre agora no site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro, e quando você o fizer, você vai utilizar o meu cupom que é BERNARDO, tá? Utilizando o meu cupom BERNARDO, na hora do cadastro, isso não vai levar mais do que um minuto, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar pela primeira vez. Ou seja, depositou R$100,00, que é o valor máximo, eu vou lhe dar 20%. É óbvio que você vai usar esse crédito, esse bônus, para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado, eu posto diariamente no meu Instagram, que é arrobabernardo aqui, arrobabernardo aqui. Siga-me no Instagram, e nos stories, eu vou postar as melhores odds do mercado para você, tá bom? Seguindo por aqui, falei sobre o Gerson, falei sobre o Lohan, falei sobre a forma com que o Tite manipulou a linha de 5 do Corinthians, no primeiro tempo. O Corinthians não saiu para o jogo no primeiro tempo, a não ser nos minutos finais, tentando jogá-las com um bom jogador, que é o Wesley, pelo lado esquerdo. Mas Antônio Oliveira preferiu jogar com a linha de 3 zagueiros, Félix Torres, Gustavo Henrique e Kaká, para tentar congestionar ao máximo o miolo, o centro do campo, a partir da sua linha defensiva, da sua primeira linha defensiva, e fazer com que o Flamengo não conseguisse realizar ações de jogo, no ataque. Não deu certo, não. Gerson jogando pelo lado direito, Cebolinha pelo lado esquerdo, Delacruz, posicionamento importantíssimo do Delacruz, à frente do Allan, por vezes até atrás do Allan, vendo o campo de frente, jogou muita bola o uruguaio, muita bola o meio-campista uruguaio. Mas a tarde foi de Lohan. Participou do lance em que colocou Pedro na cara do gol, para que o jogador, o camisa 9 do Flamengo, finalizasse não de forma muito boa, mas o goleiro Carlos Miguel, que salvou o Corinthians no primeiro tempo, em vários momentos da primeira etapa, acabou falhando, na minha opinião, e concedendo ao Flamengo o primeiro gol. O técnico Antônio Oliveira errou? Eu acho que sim. Eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou na montagem do Corinthians para essa partida. Mas o Tite não tem nada a ver com isso. O Tite acertou. Eu falo sobre isso aqui. A análise é jogo a jogo. Análise, jogo a jogo, porque trata-se de um trabalho com muitas oscilações. O Flamengo é capaz de fazer uma partida ridícula, como fez contra o Palestino, e jogar a bola que jogou no primeiro tempo, do jogo contra o Corinthians. Foram duas apresentações muito distintas. E aí eu quero entrar num assunto muito delicado. Aqui a gente é independente, a gente fala o que pensa, e você pode concordar ou não. Entre aqui nos comentários e deixe sua opinião sobre isso. Eu acho que um dos fatores que contribuíram, veja, não estou falando que é o único fator, um dos fatores que contribuíram para a boa partida do Flamengo contra o Corinthians, foi sim o apavoro que alguns jogadores tomaram na chegada ao Niu Durubu na última sexta-feira. Houve uma mobilização, gente. Houve mais concentração, houve mais foco dos jogadores que estavam muito dispersos. Então os jogadores entraram ali já sob protesto, inclusive Landim foi xingado, Marcos Braz foi xingado, e havia uma faixa, aquela famosa faixa, viemos pelo manto, não por vocês, estava estendida, ali no setor norte das organizadas do Flamengo. Houve, sim, uma mobilização maior dos jogadores. Tem o trabalho do técnico com decisões acertadas para essa partida? Tem. Tem também a qualidade técnica dos jogadores? Tem. Mas tem, sem dúvida nenhuma, a sensação que fica de que o protesto abriu os olhos dos jogadores em algum momento ali. Eles não jogaram de forma apática contra o Corinthians, de forma nenhuma. Eu nem acho que falte raça ao time do Flamengo. Eu não gosto daquele grito queremos raça. Eu não gosto, por exemplo, do uso da palavra intensidade para denotar raça, garra. Não. Intensidade é uma coisa muito maior e é muitas vezes usada como uma abstração. Ah, faltou intensidade. No que especificamente? Na aplicação tática, na marcação, na troca de passes, na movimentação. O que é intensidade para você? Eu não gosto de usar isso como garra. E não faltou garra, eu acho, em alguns momentos. Você pode discordar de mim deixando aqui nos comentários. Mas acho que foi o Flamengo muito mais focado, muito mais mobilizado e que finalizou muito contra a meta com a anessina pelo Carlos Miguel, principalmente no primeiro tempo. Não fosse o Carlos Miguel. Acho, é meio contraditório, é meio paradoxal que eu vou falar. apesar da falha dele, eu acho que o Corinthians teria levado demais no Maracanã. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. E tchau, tchau.